A Câmara Municipal de Oliveira das Mães Conosco, em direto para as Mães TV e para as Mães FM, temos Bruno Aragão, o líder do Partido Socialista da Comissão Política, que é a Conselhia de Oliveira das Mães, em direto para as Mães TV e para as Mães FM. Bruno, antes de mais, só houveram há instantes da vitória que tiveram sobre o Conselho de Oliveira das Mães. Nesta primeira fase, qual é o possível comentário que tem a fazer perante a situação? Boa noite, cumprimento as pessoas que me estão a ouvir. O primeiro comentário é à enorme participação dos oliveirenses e à forma cívica como o fizeram e como exerceram o seu direito. A democracia faz-se mesmo com pessoas e se as pessoas não participarem, seja na constituição de listas, por partidos ou por grupos de cidadãos e eleitores, seja depois na forma como participam na votação, não existe. Isto é mesmo um sinal da qualidade da democracia e da forma como nós a devemos exercer. Num segundo momento, cumprimentar todas as pessoas que se envolveram em listas à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às diferentes freguesias, qualquer que seja o seu partido. Cada vez mais é difícil convencer pessoas a envolverem-se nestes projetos pelo esforço pessoal que isto também significa nas suas vidas. E em terceiro lugar, porque é muito importante, um agradecimento profundo e sincero aos oliveirenses, porque mostraram não só que é possível fazer uma política diferente, como é possível reconhecê-la. E esse é o grande significado desta noite, é reconhecer que é possível fazer política de forma diferente, de forma absolutamente honesta, totalmente transparente, criando esperança, mas nunca vendendo ilusões. Foi esse o nosso esforço, vai continuar a ser esse o nosso esforço nos próximos quatro anos. Estamos muito reconhecidos por esta vitória, por esta enorme vitória, mas estamos ainda mais sentidos pela responsabilidade que ela nos traz. E sentimos-la mesmo. Nós temos ainda mais responsabilidade para os próximos quatro anos do que tivemos nestes quatro. Portanto, não esquecemos os compromissos que assumimos, não esquecemos os compromissos que temos com os oliveirenses, e acima de tudo, tivemos quatro anos para continuar no caminho certo. Pronto, ficaram-se surpreendidos com esta vitória ou já estavam um bocadinho à espera que tal acontecesse? Nós trabalhamos sobretudo para convencer pessoas, para convencer pessoas a acreditar no nosso projeto, no projeto em que apresentamos. Nós não pensamos muito nos resultados e a prova disso é que não, enfim, não tínhamos nenhuma sondagem, não nos preocupamos com isso. Nós tínhamos que convencer pessoas de que este é de facto o caminho certo. E os oliveirenses mostraram que acreditam neste caminho, neste projeto. E, portanto, mais do que ter antecipado qualquer resultado, é hoje poder reconhecê-lo. Essa confiança também acaba por se refletir na conquista das juntas de freguesia, correto, Bruno? Absolutamente. O Partido Socialista mantém as suas juntas de freguesia, o Partido Socialista conquista mais juntas de freguesia, o Partido Socialista vê reconhecidas as votações nas listas de grupos de cidadãos e eleitores que apoiou, e o Partido Socialista vê, em duas das freguesias, uma vitória muito, muito próxima, mostrando que também nessas freguesias, ao contrário do que aconteceu na campanha eleitoral, não vale mesmo tudo. E, portanto, Oliveira das Emeias, o Conselho de Oliveira das Emeias fez um enorme progresso nestes quatro anos e nós vamos continuar a trabalhar para que daqui a quatro anos as coisas sejam também assim. É a nossa responsabilidade e é o nosso dever. Em relação às sondagens já são conhecidas até ao momento, Bruno, ficou surpreendido com a confiança que os oliveirenses depositaram mais uma vez, refletindo-se no número de votos? Fico responsabilizado. Acho que a mesma palavra desta noite é responsabilidade. Os oliveirenses reforçaram a votação no Partido Socialista, acreditando que é mesmo possível continuar no caminho certo, continuar os projetos que nós temos em curso, continuar o rigor financeiro que nós imprimimos, continuar a credibilizar a imagem do Conselho de Oliveira das Emeias e, sobretudo, acreditar que é mesmo possível tornar este município, este Conselho, num dos melhores do país para viver, investir e trabalhar. Bruno Regão, muito obrigada pelas suas trações às Emeias TV. Obrigadíssimo. Obrigado a vocês pela enorme cobertura que fizeram destas eleições, pelo enorme trabalho que fizeram, pela forma como divulgaram candidatos, se calhar de uma forma pioneira, mostrando que a imprensa local tem também um papel fundamental no que é a produção, se quisermos, ou a construção da democracia. Bruno, obrigadíssima pelas suas palavras. Foi entrevista então com o líder da Comissão Política Conselhante do Partido Socialista de Oliveira das Emeias, Bruno Aragão, nesta noite em que o Partido Socialista acabou por reconquistar o segundo mandato à Câmara Municipal da Oliveira das Emeias. Fica connosco, fica com a As Emeias TV e também com a As Emeias FM. Voltamos com mais entrevistas dentro de segundos. Muito obrigada e até já.